Bom, e também tem mais informações para você que está nos acompanhando, porque a Brigada Militar apreendeu dois menores com revólveres aqui em Erechim. Foi na tarde dessa terça-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar recebeu a denúncia de que indivíduos com arma de fogo estavam andando na rua Tiago André Rossi, aqui em Erechim. Os policiais então iniciaram as buscas e lograram êxito na abordagem de dois menores apreendendo um revólver com eles calibre .38, municiado com mais seis munições. Os menores foram apreendidos, levados para a delegacia e logo após foram entregues aos seus responsáveis.